Música Continuando com o programa Gente Nossa, espero que gostaram da minha conversa com o António Butelho. Vamos agora apresentar um pouco de comédia. Esta comédia é dedicada aos madeirenses porque estão a celebrar, especialmente em Santa Ana, os compadres. Esta semana vai haver muita festa dos compadres. E este compadre é o Zodé e o Zodé vai falar então sobre as meninas do café. Ei, Laura, dá para a hora que vêm a chegar. Ei, Jesus. Não, senhora, boa tarde, ananas. Boa tarde. Boa tarde. O que é que vai dizer? Eu quero um garoto com duas puxadas. Está brincando? Duas puxadas? Um outro café e um outro leite. Estrelhou com o pai. Espertinha. Mas no dia da sentença dos compadres vai levar fogo no robo. E lovem ele, mas desta vez ele vai se enganar. Na segunda, boa tarde. Boa tarde. Já sei. Vai querer o garoto com as duas puxadas, certo? Não. Não? Um as teneza e um assandas de fiambre. E assandas, leva a manteiga. Olha, quando eu passo uma assandas de manteiga, não me pergunto a sua vaciambre. Agora. Ah, está espertinho. Está chegando o dia e lá nos compadres você vai ser condenado. Tchê, concordo com o pote, já veio outra voz. Boa noite, mulher de café. Boa noite. O que é que você quer? Uma garrafinha com água. Senhor! A pessoa. Que tem? Quanto é? Como é precei um vinte. Um vinte? Um vinte. O que é isto? Isto é uma moda de vinte e vinte. Ah, mas quantos vinte é que são? Oh, senhora, é um euro e vinte. Ah, então são seis vinte. Ah, já tem um vinte. Dois vinte, três vinte, quatro vinte, cinco vinte, seis vinte. Ai, pá, tão velho. Mas na festa dos compadres, vale, vá com fogo no ralo. Ah, de certeza já, porcelento. Ah, eu já estava mais de merda. Olá, bom dia. Oi, neném, deu café? Olha, já estava com saudade de chuvas. Também. Já estava. E eu fico muito jaca. Um gertone com duas puxodas e um assalto de fêmer sem manteiga. Com certeza. Obrigada. E quem tem a sua santa? Quanta coisa tem? São doze euros e quarenta centinhos. Mas também se preferiram doze vinte. É a pedanha de maragusta. Quer contribuinte? Quer contribuinte? Eu já tenho contribuinte há muitos anos. Olha, mas então, deste de molho. Na festa dos compadres, vai apanhar fogo no rabo. Para que nada deste? Atenção, meninas do café. Olha que o Comparo Jodé pode andar por aí para falar com vocês. Especialmente se estão na Ilha da Madeira. Esta é uma produção do Eduardo Costa. E é também uma promoção dos compadres, que tem lugar esta semana que vem. Vamos agora ter mais bons conselhos e logo a seguir, imagens do Festival de Inverno. Se procura um ambiente acolhedor, romântico e um espaço para evitar a confusão do dia-a-dia, o restaurante Flor de Sal é tudo onde espera por si. Salas privadas, toalhas de linho, flores frescas e um ambiente acolhedor, à luz das velas, aguardam a sua visita. Seja qual for o motivo, nós, no restaurante Flor de Sal, tudo faremos para que a sua experiência seja inesquecível. Comida com influências mediterrâneas e sabores de Portugal, aguardam para saciar o seu apetite. Visite-nos ao 501 da Davenport Road, esquina com a Mara Senna Avenue, aqui em Toronto. Para reservas 416-923-2604, também no Open Table, ou se preferir, visite-nos na neta em flordesalrestaurant.ca. Esperamos por si. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Ligue-nos para uma consulta em Toronto ou Mississauga ou visite theoliveirosystems.com. For your head E aí LEGENDAS PUS DE sjem E aí Tchau, tchau.